Tudo bom, continuando a game play do GRID, estamos completando mais campeonatos, com Skyline campeonato grande, são 4 pistas, mais é o mais tranquilo, para essa categoria, Skyline é um pouco desproporcional aos outros carros, ele anda muito, nas curvas nem tanto, mais se coloca em uma reta, ele passa todo mundo facilmente por esse também que não troco de carro, não faço esforço uma pista a noite, bem de boa, não lembro muito de correr nessa pista, bom que meu parceiro está ali na frente isso para nós é muito bom, já teve um avanço em alguma conquista, tem umas que vai demorar para caramba, é jogando segunda volta já estou colado no cara, passamos, suave, vamos ver se meu parceiro consegue ganhar essa segunda posição ai entra mais dinheiro no caixa da equipe, conseguiu passar, só manter tudo certo até o final, já era a primeira corrida aqui, já está na mão 3 3 4 4 5 Mantenha a liderança. Última volta. meu Deus do céu, falta o freio, esqueci que está acostumado com os carros que fazem curva, deu para entender que Skyline não faz muito, esqueci de frear, foi muito em cima olha eu passando errado agora, estava indo bem demais para ser verdade, pelo menos está finalizando a pista, vamos começar a proxima antes que der alguma bosta no caminho, além dessas, agora é chovendo, é aquela pista que tem inicio e fim, não é volta, precisamos passar todo mundo problema maior é que é chovendo, e nas montanhas ainda, essas pistas tem muita curva, a chance de eu errar com esse carro vai ser grande para caramba, não faz curva, e anda para cacete, qualquer coisa ali, já está 200 tem que frear bem, se não, chovendo, e nessas curvas dá para ir direto dei uma costada na parede quase deu ruim, ao mesmo tempo que é perigoso, não quer diminuir a velocidade, ai não tem muito o que fazer, devagar não dá para ir chegamos na metade da pista, esse trecho aqui, podemos dizer que estamos um pouco acostumados, tem várias outras corridas que usam ele estamos nessa parte, mais ainda assim, como essas pistas, que tem inicio e fim, aparece muito pouco na game play, pelo menos até o momento é difícil ficar decorando tudo normalmente passava reto, e continuava podemos dizer que são as curvas finais da corrida, conseguimos abrir bastante espaço ali vamos iniciar a terceira corrida do campeonato, até o momento posso dizer que está bem tranquilo comparado a alguns campeonatos, apesar que do próprio Skyline, é bem mais suave com ele, anda muito o carro, as vezes pode até errar, mais ainda dá para compensar em algum momento já tinha saído fora da pista, já perdi a volta, já começamos bem essa daqui pelo jeito parece ser uma pista rápida é isso mesmo, no máximo 1 minuto de volta, vamos tentar pegar a liderança agora, sem tentar ferrar a vida de ninguém, vontade é o que não falta eles não podem atacar no momento eles não podem atacar no momento ultima volta, nosso parceiro morrendo para conseguir, qualquer tipo de posição, é uma pista bem chata mesmo, não tem muito para onde correr más, é só fazer o padrão, finalizar e começar a ultima pista do campeonato, apesar de ter vencido isso, se chegar em primeiro essa já fecho tudo não tem mais chance de perder o campeonato, más a corrida ainda pode acontecer ultima corrida do campeonato, vamos começar, já estou largando em segunda, possivelmente não terá muita graça, apesar do cara largo bem e foi embora não era para mim, não estava com a intenção de passar o cara não, é por que faltou freio mesmo, eu vim lá de trás segurando e o carro foi embora conseguimos passar, é isso que importa, tomar bastante cuidado no começo, não é uma das pistas que aparecem muito não estou bem familiarizado com ela, e ainda por cima junto do Skyline, cheio de curva chata, e meu carro é mais para reta mais ainda assim dá um caldo em, nas curvas, pelo menos meu parceiro está em quarto, muito bom por que esses campeonatos, eles dão muita grana mais a pista é um pouco grande, vamos aproveitar a segunda volta, tenta não fazer tanta merda e aí e aí Tchau, tchau. isso ai, volta final, nada para acrescentar, meu parceiro manteve a posição dele, e eu também só que pegando mais distancia dos outros corredores, já estou começando a pegar um pouco o jeito do carro nessa pista de resto é só manter, tenta ver se meu parceiro consegue melhorar algo até o final da corrida, só para ter um bônus a mais tirando isso, é só buscar o próximo campeonato, e adicionar no vídeo, para bater o tempo dele é da hora, eu curto esse Skyline, pelo menos sentimos uma diferença, na hora que vamos dirigir os carros não é tudo igual, uns são mais leve, outros são mais rápido, uns são mais duros, tem uns que só por Deus, igual aquela caminhonete lá isso ai, vamos pegar outro campeonato agora aproveitando também, vou pegando esse campeonato de F1000 é uma pista só, só tem 4 corredores, acho que é 1 equipe contra a outra, e olha quem está ali, Fernando Alonso, brincando já varei a pista que beleza, nem começo, poderia até continuar e passar meu parceiro, vamos lá tentar não tomar penalidade aqui é bem diferente, do carro de rua, faz muita curva, reduz muito melhor, freia muito melhor possivelmente não vou ter tanta dificuldade, nessa corrida, por mais chata que ela seja, que é a pista cheia de curva, algumas vezes se não me engano nem venci que para passar estava um saco mais interessante, essa modalidade, nunca tinha visto não, primeira vez que apareceu, parece que é, corrida entre as equipes mesmo mais é uma pista de duas voltas, e a corrida também, bem rápida, já estou, pegando cada vez mais uma distancia maior, só fazer tudo certo e finalizar o vídeo mesmo E aí E aí Tchau, tchau. é isso por hoje, finalizamos mais 2 campeonatos, estamos prosseguindo para uma futura platina, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima tchau 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 tchau